Música Seguindo essa cobertura direto aqui do Expo Center Norte em São Paulo, eu visito aqui o estande do Rio Grande do Sul, uma parceria entre a CI, Governo do Estado e Sebrae, para conversar com o gerente regional do Sebrae RS, o Marco Copetti, e saber dele como estão os números deste primeiro dia, deste ano de 2018, neste importante estande para o setor no estado do Rio Grande do Sul. A gente está sempre reinventando, hoje o estande coletivo do Rio Grande do Sul é um estande que é conceitual, e nós viemos trabalhando fortemente nos últimos 10 anos para que as empresas que estejam no estande Rio Grande do Sul, elas honrem a marca Rio Grande do Sul. E para isso, são empresas que têm, elas estão do ponto de vista de competitividade muito alinhadas com o que tem de melhor no mercado. Conforto, qualidade, design, preço, são marcas consolidadas já no Rio Grande do Sul e por conta disso podem estar aqui dentro do estande do Rio Grande do Sul, não é qualquer marca que pode estar aqui. Ela precisa passar por uma série de treinamentos, capacitações, orientações técnicas do Sebrae, com o apoio do Governo do Estado, com o apoio da nossa parceira SEI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. E é um trabalho que vem se perpetuando ao longo dos quase 20 anos, cada vez aprimorando mais, cada vez reforçando mais a necessidade das empresas estarem competitivas, as empresas terem produtos que representem a marca do calçado Rio Grande do Sul. E ontem nós tivemos uma grata surpresa, que foi o primeiro dia da feira no estande coletivo, nós temos hoje com 42 empresas aqui dentro. Nós tivemos aí um volume de venda superior ao primeiro dia do ano passado. Então isso é um bom sinal. Estamos crescendo cada vez mais. E claro que isso é o quê? É o resultado do trabalho em conjunto que vocês realizam, né? Exatamente. Pensar que hoje as feiras, elas também mudaram, né? Hoje as feiras estão menores, estão mais concentradas, né? Hoje a relação do cliente com o seu lojista não depende mais da feira. Então, para que a gente possa ter um volume de vendas importantes na feira, é fundamental que as empresas também estejam preparadas, né? Para atender essa nova exigência dos lojistas, para que possa realmente ser atrativo do ponto de vista de design, de mercado e que possa realmente alavancar negócios aqui. E essa é a nossa preocupação permanente, né? Fazer com que as empresas do Rio Grande do Sul que estejam aqui realmente alavanquem negócios e consigam se constituir num polo de fortalecimento dessa cadeia produtiva tão importante para nós, na nossa região. Parabéns mais uma vez, Marco. Eu não me canso de levar lá para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, né? A Rádio Amizade, Igrejinha, da Vale TV de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Esta importante informação do nosso estande aqui, esse importante trabalho que você realiza em parceria com o governo do Estado e também com a ACI. É, muito obrigado. E da mesma forma, agradecer a vocês que estão sempre presentes aqui, né? Sempre buscando a notícia que interessa na região. Então, também quero parabenizar vocês pela permanente cobertura aí do nosso trabalho. Muito obrigado. Até quinta-feira, a Couro Moda 2018 segue aqui nos pavilhões da Expo Center Norte. E a gente vai estar diariamente trazendo informações para você aí na Vale TV, porque sabemos da importância deste importante setor. E aí E aí E aí E aí Amém.